E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marlon do canal XGamer, trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje a gente vai ver 25 detalhes incríveis escondidos no GTA V. Pois é, talvez você nunca tenha reparado que existem pequenos detalhes, muito pequenos mesmo. Coisas minúsculas que são muito pequenas, eu já falei isso 10 vezes, são detalhes muito pequenos que a Rockstar coloca dentro do jogo pra dar aquela ambientação legal no jogo, mas que muita gente nem percebe, mas que ainda assim tá ali escondido no jogo. Se você conhece alguns deles, tudo bem, mas eu acho que a maioria de vocês não conhecem pelo menos, sei lá, pelo menos uns 10 desses 25, vamos dizer assim, né? Por isso são coisas que você provavelmente não conhece, tá bom galera? Mas se vocês estão ligados, quem faz parte dos moleques, entrei o opa like e vamos lá pro vídeo. Então vamos lá galera, para os pequenos detalhes escondidos no GTA V. Número 1, essa placa da churrascaria Speed Roaster House Meat fica girando o tempo todo como se fosse uma carne assando na brasa. Número 2, existem castelos de areia na praia de Vespucci que podem ser destruídos se passar com um carro por cima deles. Número 3, os vidros dos carros e de algumas portas e janelas ficam trincados e se quebram de forma dinâmica. Número 4, se você roubar um carro e o NPC tentar reagir, você pode acelerar o carro para fazer ele ficar com a mão presa no trinco da porta. Número 5, relógios de parede que existem em alguns lugares mostram a hora exatamente como aparece na tela do seu celular. Número 6, essa placa tem um desenho que mostra a mesma visão de onde ela está colocada. Inclusive nela aparece a altura do Monte Chilha, de que é de 2744 metros. Número 7, quando você bate em algum NPC, outros NPCs ao seu redor vão reagir de várias formas. Alguns vão fugir, outros vão tentar te atacar e outros vão tirar fotos com o celular. Número 8, alguns lugares não podem ser entrados, mas tem um interior construído mesmo assim. Por exemplo, essa lavanderia com as máquinas de lavar que não são texturas, mas sim objetos 3D ali dentro mesmo. Número 9, quando o Franklin leva o shopping para passear de carro, a porta do lado do passageiro não fecha sozinha. Número 9, existe uma animação do Franklin puxando a porta de dentro do carro. Número 10, jogar areia da praia ou poeira nos NPCs acelerando um veículo faz eles se assustarem ou partilhem para a briga. Número 11, flanelinhas usam um sinalizador na mão para mostrar para os motoristas onde podem estacionar, como é comum lá nos Estados Unidos. Número 12, dá para ver a grama no chão se dobrando e fazendo pegadas quando um personagem anda por cima dela. Número 13, ficar encarando um NPC policial ou ofender ele faz ele colocar a mão na arma. E se continuar fazendo isso, você ganha uma estrela de procurado. Número 14, flores, arbustos e plantas rasteiras também se dobram quando um carro passa por cima delas. Número 15, dá para ver água escorrendo pelo corpo dos personagens e molhando o chão, além de pegadas molhadas quando um personagem sai da água. Número 16, chinelos fazem barulho de chinelo e se movimentam de forma realista quando um personagem anda. Número 17, os faróis dos carros podem ser quebrados dando chutes, atirando ou batendo contra objetos e paredes. Número 18, quando você invade a faixa contrária numa rodovia, os NPCs se assustam e alguns até perdem o controle do carro, mesmo sem encostar neles. Número 19, protetores de faixa nas rodovias podem ser quebrados e amortecedores de batidas nos guarda-rails realmente são funcionais. Número 20, mostreadores em aviões e helicópteros são funcionais, eles mostram a direção dos pontos cardeais e até a inclinação da aeronave. Número 21, quando um protagonista sofre um acidente de carro, leva tiros ou socos, ele ainda vai ter as marcas e cicatrizes no rosto e no corpo quando sair do hospital. Número 22, quando um personagem tira o capacete, ele não desaparece como em outros jogos. O capacete fica onde caiu e dá até para colocar vários capacetes juntos sem que o anterior desapareça. Número 23, elevadores panorâmicos são visíveis do lado de fora dos prédios, mesmo os que não têm interiores construídos ou não são usados em missões. Número 24, quando um NPC policial é ferido ou morto em combate, outro policial puxa ele para fora do tiroteio. Número 25, atirar no tanque de combustível do carro e andar com ele faz o mostreador de gasolina diminuir até o carro parar de funcionar. Pois é né galera, não é a toa que gastaram 260 milhões de dólares e 5 anos para produzir esse jogo, que é um dos mais incríveis dessa década, pelo menos na minha opinião o mais incrível dessa década. Porque a Rockstar coloca detalhes assim que parece tão pequenos né, a gente viu 25 deles aqui, tem muito mais né, vai ter provavelmente parte 2 desse vídeo. Mas ainda assim, os caras colocam detalhes tão pequenos sabe, que dão aquela ambientação tão legal no jogo, é realmente incrível o trabalho da Rockstar no GTA V. Mas e aí, faltou alguma coisa? Faltou alguma coisa aqui nesse vídeo sobre pequenos detalhes, pequenas funções, coisinhas assim escondidas ali no GTA V? Comenta aí embaixo e esse foi o vídeo, se você gostou, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo, adicionar o vídeo aos favoritos, compartilha com o pessoal por aí, acompanha as páginas do canal, baixa a extensão gratuita e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo. É isso aí pessoal, valeu por assistir, a gente se vê no próximo vídeo, falou então, até mais moleques. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho